E aí galera, beleza? Olha eu aqui, travess. Bom, pois é. Hoje eu estou aqui para poder debater um assunto que eu falei no vídeo do Debian, que teve gente que depois me questionou. Eu disse a seguinte frase. E surgiu na Itália um fork do Debian chamado Devon, para quem gosta do padrão System 5. Na minha opinião eu acho desnecessário a existência de um fork só por causa disso, mas está bom. Aí tem gente que veio e me perguntou se eu não achava interessante sair do System D, porque ele representa uma ameaça ao software livre. Bom, eu não afirmei que eu não quero que saia do System D. O que eu falei que eu não acho interessante é a criação de um fork. Porque se vocês forem ver qual é a finalidade do Debian, qual é a proposta dele. Ele é um fork do Debian, que vão remover o System D e vão voltar ao System 5. Só. Mais nada. Eles não vão oferecer mais nada. Então, o que eu acho interessante? Eu acharia interessante a criação de simplesmente uma distribuição derivada do Debian. Porque se fosse só para esse motivo, não tem razão necessária para a criação de um fork. Aí teve gente que me falou que, ah, mas se for criar uma distribuição derivada, não tem como, porque não há como remover o System D se for uma distribuição derivada. Ó, essa afirmação é errada. Deixando claro a informação, por quê? Quando você desenvolve uma distribuição, seja ela from scratch ou derivada, é você que decide o que vai dentro da distribuição. Quer ver um exemplo básico? O próprio Ubuntu. O Ubuntu é derivado do Debian e o Ubuntu usa o Upstart como gerenciamento de serviço. O próprio Ubuntu 14.10, que é derivado do Debian, de S e que tem o System D, ele não possui o System D, ele usa o Upstart. Agora, a próxima versão do Ubuntu, que é o 15.4, vai passar a adotar o System D. Porque resolveram achar melhor assim, não tem discussões com a comunidade Debian, né? Um outro exemplo disso é o próprio Conectiva, que, quem se lembra dele, é uma distribuição que era derivada do Red Hat e utilizava o comando apt do Debian para poder instalar os pacotes .urpm. O próprio PC Linux é dois muito bem dele. Aliás, o PC Linux OS é uma distribuição que é um fork, que sim, esse sim eu vejo uma razão para poder criar um fork. Porque, na minha opinião, eu mal vejo uma razão para criar um fork de uma distribuição. Nesse caso do PC Linux OS, eu já achei interessante. Eu não estou entrando em detalhes se o PC Linux OS é bom ou não, estou entrando na questão da criação de um fork. Bom, outro exemplo básico é o próprio Damsmall Linux. Para quem se lembra dele, é uma distribuição de 50 MB, derivado do Debian, e utilizava o comando RPM para poder instalar os pacotes. Então, isso fica bem claro, é você que decide o que vai dentro da distribuição. Você não fica escravo de nada. Então, não confundam remasterização com distribuição derivada. Porque, mesmo sendo derivada, é você quem decide o que vai dentro da sua distribuição. Você não fica nada escravo da distribuição original. Já para o SystemD, sim, eu acho interessante a criação de um fork. Tanto que surgiu, né? Só que não um. Surgiram três. Em 2012, a comunidade Gentoo Linux criou UDev, que é um fork da Daimon, System UDev. O System UDev é uma Daimon que visa substituir a Daimon UDev. Para quem não sabe, UDev é a Daimon que controla os dispositivos Hot Plug. Então, quando você conecta o pendrive, é ela que se incube de carregá-la automaticamente. Surgiu também o UselessD, que é um fork exatamente do SystemD. Porque, no caso, o UselessD, ele visa remover códigos necessários, comandos necessários e corrigir bugs do SystemD. Tanto que, se você entrar no site agora, você vai ver que o símbolo do UselessD é exatamente uma pia com uma torneira. O UselessD, ele tem suporte à biblioteca Muscle, à biblioteca UCLib, que, então, logo, você vai ver o UselessD sendo utilizado em dispositivos embarcados. Pode falar embargado, igual uma vez eu ouvi um cara de TI falando, né? E a OpenRC, que, para quem não sabe o que é o OpenRC, ele é exatamente um gerenciador de serviços criado por um cara do OpenBSD, que pertence à comunidade Linux. E, em 2014, no Google Summer of Codes, surgiu o SystemBSD. O que é o SystemBSD? Para quem não sabe, o SystemD, ele é feito somente para o Linux, desde que ele é feito no API do Linux. Então, a comunidade BSD resolveu portar o SystemD para o BSD. Tem um mosquito aqui, enchendo a paciência. Bom, a questão de ameaça, tem gente que falou que ele representa uma ameaça ao software livre, que é uma conspiração de empresas, essas coisas. Gente, não tem nada a ver. Porque, lá fora, o problema maior que está tendo com o SystemD é exatamente o fato dele ser bugado. Mudava para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Dizia que ia mudar para melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Não tem nada a ver, então. Basta ver o próprio e-mail do Linus Tovas. Beleza? Então, porque, se você parar para pensar, o SystemD está sob a licença LGPL. Entendeu? Então, se ele apresenta ser uma ameaça, o QT também representa ser. Porque, quando eu conheci o QT, na época, utilizando o KDE, ele nem livre era. O código do QT era aberto com a seguinte proposta, na verdade, o seguinte acordo. Toda melhoria que houvesse, que a comunidade fizesse no QT, ia ser propriedade intelectual da empresa. E fora que para eles era melhor, porque eles estavam de olho nos programadores. Então, os melhores eles contratavam. Aí, com o tempo, a empresa, se não me engano é a Trolltech, resolveu liberar o código fonte sobre licença livre mesmo. Ele é liberado sobre a licença GPL. Outra parte dele é LGPL, que é a mesma licença do SystemD, que o SystemD adotou. E outra parte, o proprietário. Bom, então, se ele é, o próprio LibreOffice é. Porque o LibreOffice estava sob licença LGPL e depois migrou para a MPL. Quem esteve no segundo encontro do LibreOffice sabe que eu estive lá e perguntei por que da migração da licença. O Olivier respondeu que era por questão de aceitação comercial. Porque se não fosse isso, o LibreOffice ainda estaria sob licença LGPL. Aí tem gente que fala, ah, não, mas é porque é desenvolvido por empresas. Gente, a maior parte do Linux é desenvolvido por empresas. Bom, se é essa a questão, então vamos parar de usar o Snort, porque ele é desenvolvido pela Cisco. Agora, a análise técnica que eu fiz sobre o SystemD e que eu não gostei é o seguinte. Eu até conversei com um amigo isso, ele fez o teste que ele estava usando o Debian.js. Se você dá o comando, não precisa ser administrador, dá o comando SystemCTR e Reboot, você vai reiniciar sua máquina sem ser administrador. Agora, imagina a situação. Eu, quando eu trabalhava no e-commerce, nós tínhamos que dar acesso como administradora ao pessoal de TI local que atendia a desktop. Por quê? O que acontece? Lá, eles utilizavam um coletor que era conectado a um banco de dados. Então, ele lia o código de barra e registrava o produto no banco de dados. Então, ele tinha um usuário que ele logava e que automaticamente logava no banco de dados. Acontecia que, depois de um tempo, eles tinham que renovar essa senha. Então, ele tinha que ter acesso com o comando sudo PSWD para poder alterar a senha do usuário. Aliás, vai ter uma dica aqui. Muito cuidado com o uso indiscriminado do sudo, tá, gente? Que isso tem que tomar exatamente com cuidado também. Tem gente que faz isso muito de forma errada. Aí, imagina, era o único comando que ele tinha como administrador, era o PSWD. Ele podia fazer o que ele quisesse, LS, CD, algumas coisas ele conseguia fazer como comandos comuns. Mas, como administrador, era o único comando que ele tinha. Agora, imagina com o SystemD, você está no seu servidor, ele tem acesso para poder fazer alguma função administrativa, e ele dá o comando SystemCTL Power Off. Ele derruba o seu servidor. Aí, vai começar a brincadeira, né? Aí, já vai vir gerente comercial, gerente de RH, gerente administrativo, coordenadores da mesma área, gerente da operação, coordenador também da produção, gente de todas as áreas. Tudo para avisar para você que o servidor parou. Aí, parece que foi uma fila lá fora para ter que te avisar que o servidor parou. Porque, assim, todo mundo sabe que o servidor parou. Menos você que está trabalhando para poder colocar ele no ar de novo. Incrível isso, né? O que nós devemos perguntar a respeito do SystemD, gente, não é a questão que há uma ameaça, conspiração de empresa, o software livre está ameaçado. Não, não vou ficar especulando sobre isso. As perguntas que nós temos que fazer é a seguinte, será que o servidor, o SystemD, age dessa forma? Porque quando você está no Debian, você escolhe que opção que é, se é desktop, se é servidor de impressão, se é servidor de arquivo, servidor de banco de dados. Será que o servidor de banco de dados, ele age dessa forma? Ele se comporta dessa forma? Será que não tem como alterar essa permissão dentro do SystemD? Será que essa é a única opção que o SystemD oferece ao usuário comum executar como administrador? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, tá bom? Outra coisa que eu observei, o que o SystemD propõe a fazer? Você vai ter um boot mais rápido, o seu desempenho vai melhorar, só que na prática mesmo, igual um amigo meu, esse mesmo amigo fez, ele disse o seguinte, Gabriel, ó, eu testei com o XDM, com o GDM, com o KDM, não tem melhoria de boot nenhuma. Ó, na verdade, eu preferia mesmo com o System5. Então, assim, essas são as análises que eu fiz, que eu olho e falo que o SystemD não é viável o uso dele ainda hoje. É comum a gente rejeitar mudanças, mas elas acontecem realmente com o tempo. Quem conhece Linux mesmo sabe que, por exemplo, na época do kernel 2.4, você utilizava o comando IPChase, como o Firewall. No kernel 2.6 passou a ser o IPTables, e agora no 3.x vai ser utilizado o NFTables. No kernel 2.4, o gerenciador, a Daimon, que gerenciava dispositivos Hotplug, era a FSDev. No kernel 2.6 passou a ser o UDev, e agora com o SystemD vai ser o SystemUDev. Apesar que eu ainda prefiro o UDev, né? Mas rejeções para mudança é comum no ser humano. Eu sei que no sistema de arquivo X-T3 foi proposto umas melhorias, a comunidade não aceitou. Então eles tiveram que criar o fork do X-T3, que é, no caso, o X-T4. Tá certo, o X-T4 é a versão melhorada do X-T3. Só que, na verdade, ele é um fork do X-T3 porque não havia aceitação a essas mudanças. Bom, por fim, tá provado aí que realmente era melhor, né? Eu mesmo, quando eu ouvi falar a primeira vez, em 2008, sobre o X-T4, na época eu utilizava o Heiser FS, eu amava o Heiser FS, apesar que eu já sabia que o Hans Heiser estava na cadeia. Falaram pra mim que o X-T4 ia ser melhor do que o Heiser FS. Sabe qual foi a minha reação? Aqui que vai ser melhor, ó. Então, assim, é comum a gente ter rejeição pra mudanças que acontecem com o tempo. Mas, por fim, utilizando o X-T4, hoje eu não deixo de utilizar ele. Então é isso. Eu só queria fazer esses comentários a respeito do SystemD, tá? Deixando claro, não é que eu não quero que removam o SystemD, que eu, particularmente, eu não gosto do SystemD. E respondendo também ao Carlos Alexandre, que ele me perguntou se eu sabia qual distro era melhor para gaming. Então, assim, eu vi que teve até gente que interagiu, respondeu, e eu achei isso legal pra caramba. Dando a minha dica, que igual eu falei no último vídeo, eu não sou gamer. Mas o que você pode fazer? Entra no site de Strowwatch e, na barra, quando você for pesquisar a distribuição, ao invés de você pesquisar a distribuição, digita Game. Ele vai te mostrar quais distribuições são exatamente para game. Ou, por exemplo, você quer saber uma distribuição para vídeo, edição de vídeo, arquivos multimídia. Digita Multimídia. Ele vai te mostrar quais são as distribuições que estão disponíveis, atuais, ou até as anteriores mesmo, para você poder pesquisar. Beleza? Era só essa letra que eu queria dar. Beleza? Falou! E aí E aí E aí